Fala torcedores santistas, seja bem-vindos ao nosso canal de notícias do Santos, antes peço que se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro das últimas atualizações do Santos. Rueda já foi comunicado da decisão, gringo bom de bola define onde quer jogar e surpreende a todos. Peixe procura lateral de seleção e recebe resposta imediata. Após vencer o Grêmio pelo Brasileirão, o Santos não entrou em campo no meio de semana e o treinador Diego Aguirre tem a semana livre para trabalhar de olho no confronto com o Atlético Mineiro, domingo, 27, às 16 horas, de Brasília, em Belo Horizonte, pela vigésima primeira rodada da competição nacional. O Peixe busca mais uma vitória na Série A para sair da zona do rebaixamento. Enquanto o treinador Aguirre trabalha a equipe, a diretoria santista segue em busca de reforços. Apesar da vitória no último domingo, 20, o alvinegro praiano sabe que o plantel precisa ser encorpado na luta contra o Z4. Pausa na notícia para dizer que se você não quer perder nenhuma atualizações do Santos já deixe seu like nesse vídeo ou obrigado, agora continue com a notícia. E após contratar o lateral direito júnior Caissar até dezembro, o clube paulista fez uma oferta por Jairo Moreno, livre no mercado após acabar o contrato com o León, do México. O jogador colombiano tem 28 anos e atua de lateral esquerdo, ala e meia. Entretanto, a negociação não deve ter um final feliz para o Santos. Uma vez que o jornalista César Luiz Merlo informou que o Peixe recebeu uma resposta negativa do jogador. A oferta do Peixe era por um contrato até dezembro de 2024. Ainda de acordo com o jornalista, Jairo Moreno prefere ir para o futebol europeu, mas caso não apareça nenhuma oferta tentadora do velho continental, o lateral esquerdo deve voltar para o independente Medellin, da Colômbia, equipe que o revelou para o futebol. Com isso, o clube paulista vai precisar em busca de outros nomes para se reforçar. Como a janela de transferências está fechada, o Santos só pode contratar jogadores que estejam sem contrato. Agora por fim, quero saber de você, qual sua opinião sobre essa notícia? Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o nosso Peixão, a qualquer momento trago mais notícias do nosso Peixão.